No bloco destacar a importância, é só fazer a leitura. Aqui você vai continuar destacando a importância do seu estudo, dizendo por que ele é tão importante. Olha, tudo o que você diz aqui tem a intenção de mostrar a importância do seu estudo para o mundo acadêmico. Então, a motivação, a importância, a utilidade, são tópicos para você contemplar aqui. Então, aqui a gente tem mais orientação, orientações de forma detalhada. Temos o exemplo, aqui você pode fazer a leitura. Temos mais um exemplo e aqui você escreve seu texto com essa base. É só escrever sobre. Então, nós estamos aqui no Monographes. Esses aqui são os capítulos do seu trabalho, do seu projeto de pesquisa. Nós vamos te orientar a como escrever esses parágrafos. De modo prático, nós vamos fazer essa orientação com base na justificativa. Tomando a justificativa como base, como exemplo. Então, vamos lá. Para entrar no capítulo, no capítulo do seu projeto, você vai clicar aqui em Assistente de Blocos. Quando você clicar, você entra nos blocos ou parágrafos do seu capítulo. Para cada bloco desse, você tem a explicação do que escrever. Olha, no panorama do tema, o bloco diz que você vai falar com suas palavras do tema, de forma abrangente. Seguindo a lógica de exaltar a importância do tema. Então, é basicamente isso. Falar do tema, no geral, de forma ampla. Mas sempre tendendo a mostrar a importância. Por que é importante falar? É importante, por exemplo, tá? É importante falar sobre exercício físico para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Um exemplo, tá? Então, aqui a gente tem uma explicação do que escrever no bloco. E tem um exemplo. Eu até citei um exemplo, mas o monográfico já traz um exemplo. Olha só. Exercícios aeróbicos alteram inúmeras funções do organismo. E induzem a várias adaptações metabólicas. Veja que o exemplo vem exaltando a importância. Então, por que é importante os exercícios aeróbicos? Olha, então, é nessa lógica que você vai escrever seu texto aqui. O assistente blocos, ele traz esse recurso de regras e notas. Aqui você escreveu seu texto e o assistente apresentou como pendente essa regrinha aqui. No mínimo, 90 palavras. Você poderia ter desenvolvido mais o raciocínio escrito mais um pouco. Quando você corrigir, quando você escrever, por exemplo, mais uma frase aqui, a nota vai subir, a regrinha vai ficar verde. Primeiramente, quando você escrever mais um pouco, a regra vai ficar verde e a nota vai subir para 10. O monográfico funciona dessa forma, esse recurso de orientação, que é muito útil. Eu fiz a leitura do seu texto e percebi que você vai falando aqui sobre a gamificação, os jogos digitais. Você vai bem, você está indo bem. Só que eu percebo que aqui você traz o objetivo do trabalho no finalzinho. Esse não é o foco desse bloco, não é o foco desse capítulo. Deste capítulo, você vai ter mais adiante a oportunidade de apresentar o objetivo do seu trabalho no capítulo de objetivo. Aqui é para exaltar a importância do tema, falar do tema no geral. Então, corrija aqui e depois você vem e salve e avança para ir ao próximo bloco. No bloco destacar a importância, é só fazer a leitura. Aqui você vai continuar destacando a importância do seu estudo, dizendo por que ele é tão importante. Olha, tudo o que você diz aqui tem a intenção de mostrar a importância do seu estudo para o mundo acadêmico. Então, a motivação, a importância, a utilidade, são tópicos para você contemplar aqui. Então, aqui a gente tem mais orientação, orientações de forma detalhada. Temos o exemplo, aqui você pode fazer a leitura. Temos mais um exemplo e aqui você escreve seu texto com essa base. É só escrever sobre a importância do tema. Continua exaltando o tema, falando sobre o tema. Aí, aqui mais uma vez, eu percebo que você traz o objetivo do seu trabalho. Então, não é esse o foco. Então, aconselho que você refaça. Traga aqui, fale sobre o tema, traga a importância. É esse o foco, mas objetivo não. Mais adiante, você vai ter a oportunidade de falar sobre o objetivo, tá bom? Corrigiu aqui, salve e avança. Vai para o próximo bloquinho. Aqui na justificativa, você vai colocar a justificativa que você definiu lá no seu projeto, lá na proposta de pesquisa. Você vai acessar a proposta de pesquisa, copiar a justificativa e colar aqui. Quer dizer, aqui mais abaixo, tá? Aqui para esse bloco de justificativa, a gente também tem orientações de como fazer. Tem vídeo explicativo, só que aqui, como você passou pela proposta, né? Você nem precisa se debruçar nessas informações. É só você fazer o seguinte, olha. Você pode... Eu vou clicar aqui em concluir para voltar para os capítulos. Aqui eu identifico a sua proposta de pesquisa. Para abrir essa proposta, é importante, tá? Quando você for escrever todos os capítulos do seu projeto, você já deixa essa proposta aberta, porque ela vai servir de base para você escrever todo o projeto. Então, é só clicar em cima da maletinha com o botão direito do mouse, e em seguida vir aqui em abrir o link. No novo separador, no novo navegador, com o botão esquerdo. Quando você clicar, o resultado, olha, da proposta de pesquisa, ele abre em um navegador diferente. E aí, ó, eu cliquei em elementos para acessar os elementos. E aí, você vai trabalhando, ó, entre o seu trabalho e o acesso à proposta, em navegadores diferentes. Isso te ajuda, né, nessa dinâmica de escrita. Então, é só vir aqui no assistente de blocos, como eu mencionei. Vir no último bloquinho. E aí, você vai copiar aqui a justificativa do seu trabalho, olha. Copia e cola no assistente. Volta aqui. E cola. Pronto, aqui está a sua justificativa, tá? E aí, você salva o salvo bloco. É bem simples desenvolver. Então, isso você vai fazer para todos os blocos. Eu vou concluir aqui para voltar. E aí, você vai fazer isso em todos os capítulos, né, do seu projeto. Tá bom? E aí, você vai fazer isso em todos os blocos. E aí, você vai fazer isso em todos os blocos. E aí, você vai fazer isso em todos os blocos. E aí, você vai fazer isso em todos os blocos. E aí, você vai fazer isso em todos os blocos. E aí, você vai fazer isso em todos os blocos. E aí, você vai fazer isso em todos os blocos. E aí, você vai fazer isso em todos os blocos. Obrigado.